Ei gente, esse é o nosso Giro Político e hoje a gente vai falar de Viana, a gente vai falar do Contarato, a gente vai falar do horário eleitoral gratuito, a gente vai falar de pesquisa. Vamos começar pelo horário eleitoral gratuito? Começou nessa sexta-feira e vai até dia 3 de outubro. Você sabe que horas que passa? Passa no rádio 7 horas da manhã até 7 e 10, meio-dia até meio-dia e 10. E na televisão passa de 1 hora da tarde até 1 e 10 e de 8 e meia até as 8 e 40 da noite. Lembrando que no horário eleitoral gratuito também não pode fake news, não pode falar mentira, isso continua ilegal. Então se você viu alguma mentira sendo dita no horário eleitoral gratuito, você pode denunciar no site do TSE. A lei das eleições proíbe a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatas e candidatos. Quem cometer essa infração vai poder perder o direito ao horário eleitoral gratuito ou se tiver, se fizer isso mais de uma vez, pode até perder o partido todo o direito ao horário eleitoral gratuito. Bom, e agora vamos falar do Contarato. Ele ganhou pela segunda vez o prêmio Congresso em Foco de Melhor Senador. Ele ganhou tanto pela decisão do Júri Popular quanto da decisão do Júri de Jornalistas. E agora Viana, gente. Viana tá pegando fogo. O DC, Partido Democracia Cristã, pediu a impugnação da candidatura do candidato do PV, o Fabrício Machado. E aí o juiz já concedeu essa impugnação e o Fabrício Machado já recorreu. A gente vai continuar acompanhando. Mas eu vou explicar pra você o que aconteceu. O Fabrício Machado tinha um cargo público. Ele era secretário do Consórcio Brasil Verde. E ele foi exonerado no dia 5 de abril. Mas o Democracia Cristã alega que ele continuou trabalhando, mesmo exonerado. E sustentou essa tese no processo. O juiz acatou. Mas o Fabrício disse que não. Que ele não tava ocupando esse cargo. Que ele, na verdade, fez alguns trabalhos voluntários. E foi em alguns eventos o que tá no direito dele. Mas, oficialmente, ele não tá na função. E a gente, oficialmente, aguarda a cena dos próximos capítulos. Porque a gente gosta de emoção. Também, essa semana, a gente teve pesquisa. E na pesquisa tem emoção. Onde que tem emoção? Em Colatino e Guarapari. Por quê? Porque é onde a eleição tá apertada. E em Guarapari, a eleição tem entre o Zé Preto e o Rodrigo Borges. O Zé Preto veio numa semana um pouco ruim. Por conta da polêmica da fala dele. Problemática sobre autismo. Que ele já se retratou. E ele agora pediu pra tirar essa fala dele do ar. E a justiça não concedeu. Vamos ver como é que vai continuar lá em Guarapari. E com a Latina, a pesquisa que saiu essa semana foi a primeira pesquisa que saiu sem a figura do Sérgio Meneghelli. Que não veio candidato. Ele apoia o Renzo Vasconcelos, que apareceu como o segundo colocado. O primeiro colocado é o prefeito Guerino Balestrasse, do MDB. O Renzo é do PSD. E os dois estão ali numa disputa pra ver quem vai ser o prefeito. A gente não sabe como é que vai ficar ainda a transferência de votos do Meneghelli. Se vai acontecer, se não vai acontecer. Tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte. E a gente vai acompanhar. A gente vai ficar de olho junto com você. Se você quiser ficar bem informado, é só continuar comigo aqui no Folha Vitória.